Boa noite a todos. Acho que as mães ainda vão começar a entrar, né? Primeiro, eu quero agradecer a doutora Ida e o professor, né? E também hoje, nós vamos... A Leandra vai falar um pouquinho, né? Para quem não sabe, a Leandra é a vice-presidente do Mães de Mantaibólicas e tem uma filha com a Fenilson Tonúria. Ela é um pouquinho tímida, sabe? Mas ela vai se apresentar, porque todo mundo conhece Mães Metabólicas e Simone. Mas o Mães Metabólicas também tem a Leandra, que é a Mãe Fenil, né? Então, ela hoje vai... Leandra, você hoje faz a apresentação, tá? Um beijo, boa sorte, tá, Leandra? Olha só. Boa noite a todos. A Simone me pegou de surpresa. Eu não estava preparada para falar nada, mas eu quero agradecer essa oportunidade de aprender com o professor. Agradecer a doutora Ida, que tem se disponibilizado a ajudar as Mães Metabólicas e os pacientes com a Fenilson Tonúria, com a Fenilson Tonúria e todos os outros erros inatos de metabolismo. E, né, desejar aqui uma boa apresentação, porque eu estou ansiosa para aprender, né, com o professor aqui agora. Ok. Boa noite a todos. Quantas pessoas a gente já tem nos assistindo, Simone, mais ou menos? Trinta e quatro. Tá. Então, para quem está assistindo, eu vou agora fazer uma introdução bem breve para vocês em português, e depois eu vou começar a falar em inglês com o professor François Maiot, da França. Ele fala francês e português, em inglês. Eu não sei falar francês, então eu vou me comunicar com ele em inglês. Então, a ideia é que ele vai falar, vai fazer a apresentação, e eu vou fazer uma tradução que a gente chama de uma tradução consecutiva. Então, ele fala e eu traduzo. Tá bem? Obrigado, François. E alguém está com o microfone ligado, Simone ou Luciano. Não? Tá. Então, boa noite, François. É um prazer para nós ter vocês aqui agora. Eu só expliquei a todos como as coisas funcionam. Só para vocês conhecerem, nós temos agora cerca de 40 pessoas assistindo a live. Isso é um bom número. Nós esperamos que nós possamos mais. Então, eu não sei se vocês gostam de começar a dizer algumas palavras para nós. Mas, depois disso, eu quero mostrar alguns slides antes de vocês começarem, ok? Ok. Muito obrigada. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é agradecer a Associação, o organizador da reunião. Então, talvez eu possa parar em algum momento e você pode traduzir. Sim, 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 nós deveríamos trabalhar assim. Ele disse, então, que ele queria primeiro agradecer a organização, as mães metabólicas, pela oportunidade de estar aqui. Então, ele... Ele está contando para a gente que essa, na verdade, é a primeira viagem dele para o Brasil. É uma viagem virtual, né? Então, ele está agradecendo a oportunidade de estar aqui interagindo conosco, tá? I think I will start with my slides, ok? Just for us to have some fun, ok? At the beginning. Então, pessoal, eu preparei alguns slides aqui, só para a gente estar mostrando o slide da apresentação dele, né? Não o meu, isso. Só para a gente, então, se divertir. Então, this is one live of France, France, Brazil, né? About the PKU. E aqui, pessoal, a gente tem, então, o mapa, né? Aqui é a bandeira da França, a bandeira do Brasil. Tem o Brasil, né? O Oceano Atlântico e a França, para mostrar o quão distante nós estamos, né? Mas vocês vejam que aqui na América do Sul, nós temos um território que está aqui de cor laranja, que é um território francês, né? Que é Guiana Francesa. Então, para vocês verem, então, que existe, né? Apesar de toda a distância, uma certa conexão cultural também. E aqui eu coloquei futebol, né? Futebol, né? Vocês sabem que o ano passado teve, eu acho que foi a Copa, né? Os preparativos, né? Então, a seleção brasileira jogando com a seleção francesa. E eu acho que a gente perdeu o jogo, né? Mas, assim, aqui o relógio, né? I want to... Point out that the professor Maillot is five hours ahead of us. Então, na França, são 11 horas da noite agora, tá? E o professor François Maillot, ele é um especialista em finilcetonúria. Ele depois vai comentar com vocês, ele é um médico clínico geral, como a gente chama aqui no Brasil, que trabalha muito com adultos que tem finilcetonúria. E ele participou e participa de todos os guias europeus que existem, então, atuais para tratamento e diagnóstico, então, da finilcetonúria, tá? Então, this is the first part of the presentation. E agora, pessoal, eu vou passar, então, para a apresentação do professor François, tá? Se vai dar certo. No. Just... Só um pouquinho, pessoal. Eu tenho que... Simone, tu entra aqui um pouquinho, só porque eu vou baixar a apresentação dele de novo, tá? Pode ser? Ou, Leandra? Eu entrei. Tá, só para... É que a doutora Ida vai... É porque ela, como tem essa questão da tradução, ela vai baixar a apresentação dele e a dela, né? Para poder fazer. Por isso que eu acho que ela vai sair um pouquinho para poder baixar a dele, eu acho que é isso. Eu não entendi muito bem. Isso. Vamos ver se vai dar certo agora. Deu. Vai dar certo. Agora vai dar certo. Todo mundo vai adorar a fala dele. François, você viu a sua slide? Sim. Então, você pode começar, se você quiser, ok? Ok. Eu vou mover a slide para você, ok? Então, você tem que me guiar em relação a isso, ok? Ok, eu vou. Ok. Então, eu fui perguntar para alguns minutos sobre o novo tratamento para PKU. Então, primeiro de tudo, eu tenho que dizer que eu sou especialista para adultos com PKU, então, eu não sou pediatra, mas eu trabalho muito perto com alguns pediatra aqui. Então, se você tem perguntas, talvez eu possa responder, mesmo se é para crianças. Então, o professor François, ele está dizendo, como eu tinha comentado antes, que a maior especialidade dele é no tratamento de adultos com fenilcetonúria, mas como ele trabalha muito próximo de pediatras que trabalham com fenilcetonúria, ele também pode responder várias dúvidas a respeito do tratamento de crianças com fenilcetonúria. Next slide? Yes. Ok. Ok, so, this is not really interesting, but these are my disclosure. So, I've, as many doctors, I have worked for some companies. So, if you want to take one moment to look at this, I will not comment. Então, vocês sabem que todo médico, que quando tem que fazer uma apresentação, onde ele vai falar sobre remédios, por exemplo, é obrigatório que ele diga se ele recebe algum auxílio, por exemplo, para fazer pesquisa de alguma indústria farmacêutica. Então, aqui está o que a gente chama, assim, de disclosures, né, em relação ao professor François, então. Next? Yes. Ok. So, this is what we are going to talk about. Just, I have just one slide about the standard of care, the gold standard for the treatment of PKU. And so, we will talk about large neutral amino acids and then move to BH4, talk about GMP and also have some words about the enzyme substitution therapy and the one which is available in some countries, which is Pec-Valias. So, this is a small overview of some new treatments, although there are also other new treatments that will come in the next year. So, this slide is a summary of the presentation that will be given now, that is about, then, the new treatments for phenylsetonuria. You see that the new ones are kind of, like, because, in fact, it may be that in the next few years, there are still more new treatments. So, he will talk a little bit about what is the standard of care, or, or, the standard of care, or, what should be done in all patients with phenylsetonuria. And then, he will pass, then, this important sign name for you to know, that is L-N-A-A, it's like we say, and it's an abbreviation for amino acids, so, there is the A-A, the L, that is large, that is large, and neutro, that is neutro. So, these amino acids are large, neutrons. The BH4, that is the other name is sapropeterina, that is the name commercial, that is Cuvan, but the professor, in the lecture, he will say, the most of the time, in BH4, that is the name that he will use. The GMP, that is also a sign for glycomacropeptide, e a terapia de substituição enzimática. Então, a enzima, que o nome é PEG-VALIASE ou PEG-VALIASE agora, aqui em português. Thank you. So, I won't stay long on this slide, because this is something that you know already very well. so this is the standard of care. So, the first thing I want to say that the PKU diet, the phenylalanine restricted diet is still to date the standard of care for the vast majority of people with PKU, with protein needs supplied by amino acid supplements, the amino acid mixtures. the phenylalanine intake is covered by natural food and it's very different from one patient to another. The phenylalanine tolerance may have huge variations between individuals and you have to provide special low-protein food for energy requirements for the child to grow up or the adult to maintain his weight or etc. and also you have to supply in vitamins and minerals but usually they are contained in the amino acid mixture. So, this is something that you already know but this is good to remind that this is the standard of care in many countries to date. maybe it was a little bit too long either. No. It's up to you but I think I was able to I took some notes as well ok? Então o que o professor está querendo pontuar falar para vocês primeiro é que ainda o ponto mais importante do tratamento da fenilcetonúria em todos os países é a dieta né então assim é uma dieta ele sabe que vocês todos sabem disso né que ela é restrita em fenilalanina né só que não é só essa restrição é necessário que sejam suplementados então alguns aminoácidos por aquela fórmula né a fórmula metabólica que tem que ser tomada e em relação a quanto de fenilalanina que cada pessoa pode ingerir isso vai variar de pessoa para pessoa né e varia de acordo com a tolerância né lembrando também que varia de acordo com a idade né então a princípio quanto mais idade né maior é a necessidade de fenilalanina mas isso varia também além disso é necessário suplementar né o que ele está chamando de alimentos hipoproteicos né que eles são necessários para fornecer então a energia para as pessoas e também as vitaminas e sais minerais e o que ele pontuou é que essas vitaminas e sais minerais geralmente elas vêm da fórmula metabólica então se a pessoa que tem fenilcetonúria usa a fórmula metabólica direitinho ela não tem que estar tomando vitamina por fora tá ok so we start now with LNA large neutral amino acid and how does it work so if you take this this is a mixture of some a small number of amino acid and there will be a competition for transport with fenilalanine in the intestine and also into the brain it's such like a gate the transporter is a gate and if you give LNA to someone so there will be a competition that phenylalanine which is increased in the blood cannot enter into the brain because the gate is blocked by the large amino acid so I have to say that these mixtures they are available in some countries but not in France so far though I don't have any personal experience with such product but there are some recent publications from Italy a very nice one who shows that the mixture is well tolerated because the taste is supposed to be fine and the patients were doing well with such product although I have to say there is not so much so much evidence to for the efficacy of the LNA So o LNA lembrem de novo ele é uma mistura de aminoácidos de cadeia lá grande né são aminoácidos grandes neutros ele também é um tipo de uma fórmula metabólica só que ela contém esses aminoácidos em uma grande quantidade esse produto ele não é disponível na França tá mas tem saído vários trabalhos o professor falou de um trabalho do grupo italiano mostrando que ele esse produto tem utilidade então no tratamento das pessoas com fenilcetonúria e um dos pontos positivos é que o gosto dessa mistura ele seria um gosto melhor tá do que das outras fórmulas metabólicas ele não substitui a fórmula metabólica usual tá porque a função dele seria outra pra vocês entenderem bem lembrem que a fenilalanina né ela é produzida aqui livre é fígado e ela vai até o cérebro né e ela entra lá no cérebro e danifica daí em grande quantidade os neurônios que são as células do cérebro só que pra elas entrarem no cérebro tem que ter um tipo de um canal de um caminho né tem um portão ali aberto que vai deixar entrar a fenilalanina no cérebro e uma das maneiras que a gente tem pra não deixar essa fenilalanina entrar no cérebro é justamente entupir é como se fosse entupir esse caminho com outros aminoácidos que precisam do mesmo caminho pra entrar no cérebro esses aminoácidos são esses LNAA então se a gente dá eles em muita quantidade eles competem com a fenilalanina por esse caminho e acaba entrando menos fenilalanina no cérebro e entrando mais os LNAA e com isso não é que vai diminuir os níveis de fenilalanina no sangue o que acontece é que entra menos fenilalanina no cérebro e daí tu teria uma melhora da parte neurológica tá exatamente so BH4 so there is a drug available for a few years so we use that very commonly now so the name is sapropterin and in France this is commercialized under the name of covan but I heard you say that is covan also in Brazil yes covan covan the cofactor of this deficient enzyme so if you give some BH4 you can expect to see the enzyme working better and then do the job and make the fenilalanine decrease into the blood and subsequently into the brain but the thing is that not every patient with PKU is responsive to covan and there is no interest that does not mean anything to give some covan some sapropterine to someone who does not respond so that means that this drug should only be prescribed in case of proven BH4 responsiveness and do you want to translate now and I yes I can translate ele então está falando para gente que de novo é o BH4 que é a mesma coisa que sapropterina que é a mesma coisa que o cuvan o nome comercial na França também é cuban esse BH4 ele é uma substância que ele ajuda a fenilalanina hidroxilase a funcionar melhor a fenilalanina hidroxilase é a enzima que falta nas pessoas que tem fenilcetonúria, mas quando a gente diz falta, a gente está exagerando, às vezes não falta no sentido de ser zero quantidade, às vezes tem um pouquinho da fenilalanina hidroxilase e se a gente der o BH4 esse pouquinho que tem pode funcionar melhor e o que o professor está comentando é que nem todos os pacientes as pessoas com fenilcetonúria respondem ao uso do BH4 e que só pode fazer uso do BH4 aquelas pessoas que respondem, que a gente sabe que são responsivas esse é o termo que se usa responsivas ao BH4 now you can continue please ok, thank you so the small problem we have that there is no clear definition of BH4 responsiveness and if we ask the doctors to give you one they may maybe propose different different definitions so this is very interesting because with the European group we are going to submit a paper so no one has to this is confidential I would say so we are going to submit a paper so this is a survey asking to many doctors worldwide which is the definition of BH4 responsiveness and we have the surprise to see that there are huge variations of what doctors think this is I mean about the responsiveness and even in the same centers sometimes if you ask two doctors from the same centers they give you some differences in the interpretation of the BH4 responsiveness anyway anyway you want to translate yes I want I was waiting for you ok então vocês lembram que eu estava falando da questão da responsividade ao BH4 e o François disse para nós o que que é difícil que não existe um consenso sobre o que é responsividade ao BH4 como se define isso e que isso varia de médico para médico mesmo dentro de um mesmo hospital cada um pode ter a sua opinião e dizer que acha que uma mesma pessoa um pode dizer que é responsivo e o outro pode dizer que não é responsivo porque a ciência não é clara em relação a isso e daí voltando para a coisa da pesquisa ele está comentando ele comentou que o grupo da Europa que só trabalha com finilcetonúria fez uma pesquisa somente sobre isso para ver como que os médicos definiam o que era responsividade ao BH4 isso não está publicado é confidencial mas a única coisa que ele pode dizer é que assim existe uma enormidade de diferentes respostas ou seja várias maneiras de se definir responsividade ao BH4 ok sim mas eu não want pessoas para confidencial porque isso é apenas algo é definição mas em clinical practice é muito fácil saber quem vai responder ou não então talvez vamos discutir later mas eu não quero os conectados pessoas to be confused by to be anxious that there is no definition there are no definitions but in clinical practice we know how to prescribe o que ele está querendo dizer que ele não quer que ninguém que esteja nos assistindo fique confuso tá porque isso que a gente falou da questão do conceito isso é uma coisa teórica tá que ela é importante mas ela é teórica mas que do ponto de vista clínico existem maneiras então de tu saber até bem confiavelmente quem é responsivo ou não e que daí vai receber a prescrição de uma forma correta e que isso ele vai falar agora mais adiante ok ok next please ok ok so GMP so that means glicomacropetides so this is something very very interesting to me because I don't know why but so GMP what what is it is the only known protein which is known to be free of phenylalanine so if you look at the on the slide at the panel on the right so this is the protein and if you look so you can't because this is quite small you can't read but if you can so you can't see any phenylalanine within the protein and this is the only one natural protein which is known to have no phenylalanine at all if you want to translate yes o que ele nos falou é que esse produto o GMP é o glico macro peptide ele é um produto que para ele é muito interessante tá por que porque ele é uma proteína que ela não tem phenylalanina vocês lembram que a gente sempre fala né que as proteínas elas são sempre assim ricas ou contém phenylalanina por isso que tem que comer carne em pouca quantidade e assim por diante aqui no desenho que ele colocou é a maneira como usualmente a gente desenha uma proteína cada circulozinho desses aqui é um aminoácido a proteína é como se fosse uma corrente de aminoácido aqui é um glicomacropeptídeo se vocês fossem olhar um por um aqui não tem fenilalanina tem metionina tem alanina tem isoleucina mas ele não tem fenilalanina então ele é a única proteína o glicomacropeptídeo que não tem fenilalanina olhem que legal ok ok so so this GMP is isolated from cheese so I'm not a cheesemaker at all but if you consider milk so so that means that it comes from an animal so this is an animal protein and you have a liquid phase and a solid phase so the solid phase is the cheese and we is the liquid and where you can extract this protein and the thing is that the protein is totally free of fenilalanine but there are also some other amino acids that are in small quantity so this is tryptophan tyrosine arginine cysteine and instidine so that means if you want to use that as a drug or you have to put some amino acid I mean this specific amino acid because of the nutritional requirements so that means that the product you will give to the patient is also amino acid mixture but it contains a natural protein so we think that there are more this is very how can I say there are some benefits for health maybe for the bone maybe for the brain to give a true protein instead of only amino acid mixture although this is very important to know that in the product we have to put more amino acid because there are some deficiencies in the protein ok então o GMP o professor disse que ele não é um fazedor de queijo mas para vocês saberem que o GMP ele é um produto tal ele é um sub produto da produção de queijo né então queijo vai vir de leite isso que a gente tem que entender então ele é uma fonte natural de aminoácidos animal mas é natural não é que nem as fórmulas metabólicas onde é uma mistura de aminoácidos entre aspas artificiais então o fato da gente estar usando GMP e não as outras fórmulas que seriam assim artificiais talvez tivesse eles acreditam que tenha benefícios mas o que que a gente tem que ter em mente né que o GMP ele é isolado então do líquido né que sobra quando tu tá fazendo o queijo e esse líquido né que é da onde a gente pega o GMP ele tem outros aminoácidos mas eles não tem todos os aminoácidos que é o que a gente encontra nas fórmulas metabólicas então ele tá dizendo ali que ele tem um pouquinho de triptofano tirosina arginina cisteína estidina né quando a gente vai transformar esse GMP em um produto farmacêutico a gente tem que inserir nele esses outros aminoácidos que o paciente precisaria tá isso assim ele tá frisando então ok e e last thing to know about the product is that if that's true that the protein has no phenylalanine but in the cheese we you have some phenylalanine so when you extract the protein you can expect to have 100% of purity of GMP so that means that in the products there is still a small amount of phenylalanine so the protein is free of phenylalanine but there is a small amount of phenylalanine in the product ok então daí a gente tá falando do produto né quando tu já tá transformando pra ser comercializado então tu vai pegar aquela parte líquida né que sobra da fabricação do queijo tem o GMP mas ele tu não consegue assim separar só o GMP então vai ter também um pouquinho de phenylalanine então os produtos que tem GMP eles não são zero de phenylalanine como são as fórmulas metabólicas usuais usuais yes but the small amount is safe and the product we have only there are several products but we have only one available for adults only for adults so far in france so we use GMP for more than one year now and we have many patients treated with GMP because they all asked for GMP because this is really appreciated by PKU patients affected by PKU because of the taste smell and well they say that this is better than the classical amino acid mixture although I have to say I never taste the product and so now we have to investigate we know that this is safe so we have to investigate the health benefits for the patients with such product ok ele disse que na França somente um produto tem vários tipos de GMP mas na França só um produto contendo GMP é comercializado e ele está e eles estão usando esse produto há mais de um ano e ele está comentando que essa pequena quantidade de fenil alanina que tem nos produtos ela é segura tá e que os pacientes preferem usar o GMP eles pedem para usar o GMP tá por que que eles pedem porque eles dizem que o gosto e o cheiro é melhor do que da fórmula metabólica usual mas daí o Françao comentou que ele nunca ele próprio nunca aprovou o GMP isso é uma percepção dos pacientes e frisando também que ele é disponível para adultos não para crianças tá e que como ele é um produto assim relativamente novo ainda tem que ser melhor estudado em termos de benefícios para a saúde ok next yeah ok so this is the last product so this enzyme therapy which is known as peg valiase so this is not really the phenyl alanine hydroxylase enzyme so this is an enzyme coming from a plant and the enzyme is phenyl ammonia liase so if you give peg valiase to a patient the phenyl alanine will be transformed into transcinamic acid which is safe it is eliminated by the body and a small a very small amount of ammonia so and but this small amount of ammonia is not toxic for the brain so this is very small quantity of ammonia so that means it is not enzyme replacement therapy but enzyme substitution therapy because you don't give the human enzyme you give a plant enzyme but that works very well and if you see on the graph so this is from a study made in USA and if you see that so you can't see my arrow but you start at 1200 micromoles and over time you see the decrease in phenylalanine with the enzyme and you see that the decrease is slow because you have to increase the dosage of the enzyme very 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 slowly because of the problem of tolerance that maybe we will talk about later ok então o último produto que que ele vai falar é a peg valiese que é a terapia que ele está frisando bem que é de ela não é uma terapia de reposição enzimática mas é de substituição enzimática não é de reposição porque essa enzima ela não é igual a enzima humana que falta em quem tem fenilcetonúria essa enzima o nome é fenil alanina alanina amonia liase tá a enzima que falta em quem tem fenilcetonúria é fenil alanina hidroxilase essa que a gente dá como tratamento para quem tem fenilcetonúria ela não transforma fenil alanina em tirosina mas ela transforma fenil alanina em ácido transcinâmico e amônia mas em quantidades pequenas que não são tóxicas para o organismo e aqui ele está mostrando uma figura um gráfico de um estudo feito nos Estados Unidos aqui são os valores da fenil alanina e aqui é o tempo do estudo tá dos pacientes recebendo essa enzima então vocês veem que à medida que eles vão recebendo a enzima vai diminuindo os níveis de fenil alanina mostrando que ela funciona o que ele também comentou é que a gente começa com uma dose pequena da enzima e que aos pouquinhos a gente aumenta a dose porque lembra a enzima é um corpo estranho então tem que criar uma tolerância do corpo à enzima para que não haja reação a essa enzima por isso que a queda ela é devagarinho da fenil alanina ela não é uma queda assim mais abrupta tá ok so 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 the enzyme is not available in France to date but we would expect to have the enzyme very soon because it was originally I think we we should have the enzyme in February or March but you know that we experience COVID 19 so everything has been delayed and but I've been involved in in the discussions about the European trial about the enzyme and also we have the experience from the German our German colleagues we we have started to use the enzymes since last year and so in summary the enzyme is very efficient but you have to inject the enzyme every day and there are some problems of tolerance specifically at the beginning but as long as you get more injections the more you will tolerate the enzyme so he said that this product is not available in France they hope it be approved in France in February or March of next year sorry you were expecting to have the product approved last March or next March no this year in March those pacientes this enzyme since 2019 so the professor François he was involved in discussions about a clínica involving this enzyme in european and the professionals in Germany also they comment it is product is well it works well but we have to take care of this question that he had commented about tolerance ok so the last slide is just to show that with the enzyme if you want to have a good metabolic balance there is a very high proportion of patients that can be controlled with the enzyme so this is just to show that the enzyme is very efficient ok esse slide aqui é para mostrar para vocês que a enzima assim ela é bastante efetiva tá aqui eu vou pegar só essa partezinha aqui para mostrar para vocês aqui em azul mais escuro são níveis menores níveis ótimos de fenilalanina são níveis deixa eu só ver quem é seis meses são níveis menores ótimos e aos seis meses que estavam recebendo a enzima tá vocês veem que 39% dos pacientes tinham esse valor com seis meses de tratamento da enzima e esse valor passou para quase 70% com 24 meses tá então mostrando daí que a enzima ela é bem efetiva mesmo no tratamento tá ok do you want to say anything else or can we go to questions to agora pessoal o que a gente planejou é uma sessão eu vou fazer algumas perguntas para ele tá e depois a gente vai passar para para a sessão aberta e de perguntas então da plateia tá deixa só eu ver aqui idade do you ask people to ask question or maybe later yes we have many questions here ok i think just for you to know we have now 160 people watching the live ok this is very good ok so as I lose my presentation I do the questions without the slides ok ok so do you treat every adult pku patient if so why and how and which is the fee level that you target so em português pessoal pergunta tá eu tô perguntando pra ele até foi uma coisa que a Simone queria perguntar no início né se lá na França todos os pacientes adultos com fenilcetonúria são tratados né e se todos são tratados por que que os pacientes adultos são tratados e como são tratados e qual é o nível de fenilalanina alvo né que a gente quer pra eles please ok so there are several questions in one yeah yes so if yes we are trying to first to follow every adult with PKU because this is very important to detect whether they have any problems to help them as much as possible and we try to treat the maximum of patients although I have to say that in clinical practice not every patient with PKU has some treatment because they don't want or they are reluctant to that and we have a French cohort now and this is going to be published and what we observed that we treat 60% of patients okay so what he said is they try to treat the most of patients not just to monitor and use many strategies but there are many patients who prefer not be treated why and how so why this is very important because so why well because first as you said in the introduction I was involved in the publication of the guidelines so if I believe in the guidelines I have to apply to implement the guidelines so but this is not the main reason the main reason is I think so I see some patients doing better when the fee levels are going down most of the time so I have also to say that we treat more women than men because the women are more concerned about the pregnancy issues and how do we treat maybe you want to answer that so ok ele está dizendo que os guidelines europeus do qual ele fez parte da construção eles dizem que o tratamento tem que ser por toda a vida e porque que tem que ser por toda vida porque os profissionais de saúde inclusive ele percebem que os pacientes ficam melhor com níveis menores de fenilalanina tá uma outra coisa bem interessante que ele está falando que a gente não tem a estatística aqui no brasil é que ele percebe que as mulheres adultas se tratam mais do que os homens adultos tá e que provavelmente isso tem a ver com todo o cuidado que tem que ter com a gravidez de quem tem fenilcetonúria tá ok ok so so the next question was how do we treat them so we treat them with the with any any available treatment I would say so our standard of care is the fenilalanine restricted diet in which now we use more often GMP as compared to classical amino acid mixture so because as I said before the patients love using GMP and we use BH4 in the patients who are responders and sometimes they they use BH4 only when they are really responsive or diet and BH4 and they expect to treat some people who really can't we are not compliant compliant with diet at all I really expect to treat them with the enzyme ok he said they use all of all instruments all all everything is possible to treat it is used so that is a diet for patients who are responsable they use BH4 they have patients who can only in BH4 they have others who can with BH4 e dieta também ele usa a fórmula metabólica ou o GMP o glicomacropeptídeo e de novo ele está falando que tem tido uma preferência dos pacientes pelo GMP e ele espera poder usar nos pacientes que não aderem bem à dieta que ele possa fazer uso então no futuro da terapia de restituição enzimática a PEG-Valience ok e que é o FII level que nós devemos so we follow a European guidelines so o FII target é para conseguir a FII below 600 micromole 10 miligramas ok mas na França guidelines você sabe que os médicos são mais relaxados than the Dutch ones for example so we accept people we accept below 900 so I have to say that we have a small amount of patients who have this target ok isso que ele respondeu é bem interessante então o guideline europeu diz que os adultos com fenilcetonúria os adultos a gente sempre tem que manter com os níveis de fenilalanina até 10 no máximo 10 mas que na França o pessoal assim isso é uma coisa cultural também eles não são tão estritos e eles podem dizer que está bom um pouquinho mais alto tá tipo até 15 por exemplo tá ok and for kids it's below 360 e pra criança é abaixo de 6 tá certo ok and what is your experience with BH4 então qual é a experiência dele com o tratamento com tetra hidrobiopterina ou BH4 ok so we use we use BH4 very commonly now so and as I said we use it only in responder responses patients so a few years ago I used to test people with cuvan so we give for example 20 milligrams per kilogram and we were measuring fenilalanine for 24 48 hours to see whether there is any decrease but now I don't do this now we ask for the genotype of the patient and we are we look into the bio PKU database to see whether the mutation is supposed to be responsive to BH4 so we don't test people we have non-responsive mutation because it doesn't work we know that it doesn't work and we don't we want to avoid that for our patients and we want to save money as well so now we do that way and also I have to say that in France we have a small proportion of responder because we have mostly classical PKU this is due so I can I don't have to explain that to you that we have a specific genetic background and if you compare to Spain for example in Spain they have a high proportion of responder because they have a high proportion of atypical non-classical PKU so they have a huge experience with BH4 and the last thing I would like to say maybe that will be long to translate I'm sorry so is that we use in adults for adults we can use it for pregnant women but also for kids and it's supposed to be prescribed after the age of four but I know that my colleagues my pediatrician colleagues they use maybe before the age of four okay before I translate I have one question as it will make easier the translation regarding the bio PKU database if the patient does not have a new genotype we will do the test or not yes okay just so if there is any if it's not clear we do the test okay so what he said there are many things very cool of the first I think I think I have to be clear that they have the data of all pacientes franceses with finilcetonuria that we don't have here in Brazil so what he is saying that in France the majority of pacientes have finilcetonuria classic here no Brazil a gente não sabe a gente não tem esse dado e os pacientes que tem finilcetonuria clássica eles tem menos chance de usar o BH4 funcionar do que os pacientes com finilcetonuria leve por exemplo tá mas eles então usam o BH4 naquelas formas que são responsivas né nos pacientes responsivos antigamente como é que ele sabia que o paciente dele ia ser responsivo ele fazia o que o protocolo do ministério da saúde diz para fazer agora ele fazia um teste de responsividade ele dava o BH4 para o paciente e via durante 24 horas ou 48 horas se a fenilalanina diminuía agora se diminuísse era responsivo agora ele não faz mais isso de todos os pacientes dele ele tem as mutações a parte genética ele sabe a parte genética dos pacientes e daí sabendo qual é essa mutação ele vai lá para o computador para um banco de dados que a gente chama de biopku e daí naquele banco de dados tem informações de pacientes de todo mundo com essas mutações dizendo se os pacientes são responsivos e não responsivos e ele pega essa informação para dizer se é responsivo ou não ele só faz o teste de responsividade se ele ficar com dúvida tá 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 e just just one thing so also we try to give the minimum dosage as possible and we see that well it's supposed to be prescribed at 20 milligrams per kilo per day but sometimes even with 5 milligrams of them we have very nice phenylalanine level so this is interesting simone tu quer alguma coisa não dá pra te ouvir micrófone agora dá né eu tô vendo ali nos comentários eu não sei se tá dando pra senhora ler eu ia te pedir simone se tu quisesse tomar conta aqui dos comentários porque eu não tô tomando tá e daí pode fazer uma coisa ali que eles estão falando muito né quando ele fala da taxa até 15 aí estão falando isso é assustador essas coisas assim eu ver se o que eu entendi tá certo eu entendi que lá na França a taxa pode chegar a 15 né mas que ela chega até 10 mas que lá existe já uma dificuldade dos pacientes adultos a aderir à dieta né e foi isso tá todo mundo ali achando falando não não é isso não pode ser 15 não essas coisas assim tá François they are very concerned about the fee target level ok for the adults because I said that sometimes you accept more than 10 ok here we work with milligram per deciliter not micro liter ok so what do you think about that I think that what we ask is to get the fee level below 10 but we know that in some patients this is with the classical with the standard of care we have this is completely impossible so if if they improve maybe maybe some we have some patients with some neurological problems and they have maybe 20 or 30 milligrams and if again if we can lower the phenylalanine below 900 well that's a step that's a way to get to below 600 but ok and we still have people with with 2000 we can do nothing o que ele está falando é isso Simone que assim eles estimulam o máximo para que fique abaixo de 10 de 10 miligramas por decilitro mas que tem pessoas que é difícil ficarem menos de 10 que tem alguns pacientes por exemplo neurológicos enfim que chegam com 25 30 que se o que tu conseguir baixar já é um benefício tá respondeu alguma coisa sim respondeu o que elas estão perguntando ali elas acham que deixa eu tentar explicar né pra quem tá assistindo ele é um médico né ele participa o que a gente lá eles tem outro nome aqui a gente chama do protocolo nosso né então lá eles tem um outro nome que é o que a doutora ida falou ele é um dos médicos que escreveu né então ele não tem acesso a um pouquinho de paciente um pouquinho de informação como aqui no Brasil que é tudo perdido lá é tudo muito organizado lá existe um cadastro dos pacientes onde consta todas as as mutações o que acontece é tudo uma organização que nós não temos aqui tá então ele então ele lá na França ele lá na França chegou a conclusão que eles conseguem tolerar até 15 por conta da dificuldade que é para os pacientes de lá aderir à dieta né então tem pessoas ali falando mas isso vai gerar sequelas a longo prazo a longo prazo num adulto né se ele ficar com essas taxas em 15 ficar variando assim num adulto a longo prazo pode dar alguma sequela tá então the question is one thing in Portuguese tá vocês viram que para crianças ele falou que é bem claro que é 6 tá aqui a gente tá falando de adultos they are concerned again about the fee level the target of the fee level ok if we have a patient an adult patient that have like has like I would say 20 milligrams per deciliter for 5 years ok do you think he will have some neurological compromise because of that we don't know ok we don't have any data so far to say so so you know the target of 600 was the most difficult part when we work at the guidelines and if you consider for example the US guidelines they state the statement was below 360 for every adult if you remember but there are no people at that range they are no they have no people except when they are treated with the enzyme so we know that this was so difficult to have this statement of what he is saying and I acompanhar a little of the vejam that live that we did about science science one of the most difficult they did when they did the guideline was to get a consensus about what was the level of the phenylalanine pelas faixas etárias this gave a monte de discuss entre eles e tem o consenso americano no consenso americano eles dizem que tem que ficar abaixo de seis quando adultos também tá quando adultos também mas o que ele está falando que nem lá nos Estados Unidos existem adultos com menos de seis a não ser que eles estejam recebendo a enzima então assim que essa pergunta que eu fiz para ele assim um adulto não é uma criança um adulto fica cinco anos com uma fenilalanina de 20 tá se ele vai ter coisas neurológicas ele foi muito claro e disse eu não sei a ciência não tem como dizer isso com certeza agora tá pode ser que sim pode ser que não doutora oi uma outra coisa que a gente aqui muitas mães perguntam ali é sobre os pacientes de diagnóstico tardio né as mães reclamam que a gente aqui não se existe mais estudos para esses pacientes de tratamento tardio elas falam em mal de Parkinson né essas coisas se lá existe alguma coisa né bem boa pergunta eu entendi que você também tem pacientes em france sim a few mas muito pouco temos pacientes mas porque o newborn screening começou mais 40 anos então na late diagnóstico você tem 50 ou 60 anos e temos muito menos de miss diagnóstico e às vezes temos pacientes porque de imigração temos imigrantes ok e é há alguma recomendação ou tratamento para esses pacientes específico perguntar sobre Parkinson e coisas assim não muito so eles têm alguns problemas mas não têm tantos outros problemas também têm alguns problemas então nós tentamos o melhor para tratá-los e isso é muito interessante porque eu tenho uma com atypical PKU que foi tratá-los Ela foi apoiada com PKU depois de duas casas, porque os bebês tinham pequenos cabelos e também nós tratamos ela com Kuvane. e ela tinha problemas psiquiátricos e agora ela está bem. Então, talvez, eu vi que o último fenilalanine foi, talvez, 2,15 ou algo assim. Ele disse que o teste do pezinho lá na França começou faz em 40 anos, gente. Imagina que aqui foi daqui 20 anos, né? Então, eles não têm, ó, Simone, bem claro, eles não têm quase nada de paciente com diagnóstico tardio, tá? Os pacientes com diagnóstico tardio são poucos e daí eles estão na casa dos 60 anos de idade, tá? Mas eles têm alguns pacientes com diagnóstico tardio por causa da imigração, porque eles recebem, né, imigrantes de países que não fazem teste do pezinho, tá? Mas ele falou assim, que para esses pacientes com diagnóstico mais tardio, enfim, que eles têm que ser tratados, têm que ser tratados com o que se tem, não tem uma coisa específica para eles, tá? O que ele quer dizer é que sempre é útil, bom e tem resultados tratar pacientes com fenilcetonúria, mesmo que sejam de diagnóstico bem tardio, tá? Eu acho que não tem mais nenhuma das perguntas ali que a gente perguntou o que queriam saber ali, as pessoas estão falando sobre o GMP e tal, mas não tem nenhuma pergunta mais ali não, doutora Ida. Eu posso seguir com aquelas que a gente tinha ou não? Pode, pode. Pode, sim, pode, pode. Tá, então tá. Agora eu tenho que voltar para as perguntas da BH4, ok? E porque, na verdade, eu não tenho traduzido a última parte da sua pergunta, eu vou traduzir agora, ok? A sua resposta aqui. Pessoal, eu vou voltar para a história do BH4, tá? Então, assim, ó, o BH4, ele pode ser usado em crianças, em mulheres, em adultos, tá? Se a gente pega a bula, o que ele falou, é que estaria indicado para crianças maiores de 4 anos, mas que, na verdade, os colegas dele, pediatras, eles dão desde idade bem precoce o BH4, tá? Lá na França. Ele também falou que a dose, a sedada, às vezes pode ser a dose até menor do que a dose também que está ali na bula, que ele tem pacientes que com 5 miligramas por quilo por dia responderam super bem ao BH4, tá? E a última coisa que era o que eu tinha falado, que ele disse que lá na França tem um monte, para a gente pensar aqui no Brasil, tá? Tem um monte de fenilcetonúria clássica. Na Espanha é o contrário, né? Na Espanha tem muito mais a forma que é responsiva ao BH4. Aqui no Brasil a gente não sabe, tá? Não tem mais nenhuma de BH4, Simone? O doutor Santana aqui disse que ele fez duas perguntas, mas eu não consegui ler, porque eu acabo lendo mais dos pacientes, né? Então, eu não li, eu pensei que ele estava contando. Uma dele é o Li, eu vou perguntar, tá? Regarding the enzyme, ok? Do you think that we can have patients that will be treated only with the enzyme, or we have always to have the diet and the enzyme? Well, if you look at the American studies, and also I have discussed that point with some American doctors, the more you increase the enzyme, and the more you increase the protein in diet, in most of the cases. So that means that this is very different from one patient to another. So it's like BH4. You have very good responder to the enzyme. You have mid-responder, and you have some who are not resistant. There is no really resistance to the enzyme, but they respond less well than the other. So that means that you can observe many, many, many things. For example, you can have a patient with the enzyme with very low phenylalanine level, and sometimes the American, in their studies, they observe some people with phenylalanine at zero for a month, for a month, without any side effects. Ok. And they have just a normal diet. Ok. And so, in some people, they have to keep a low protein diet, but usually they can increase the amount of protein very much. So, the professor said that with a enzyme is similar to the BH4. There are some that have just with a enzyme, and others that have to keep with a diet, but with a diet more liberate. You want to ask something, Leandra? What are the benefits of the BH4? Because we see that a phenylalanine in the patient, there are picos diaries. And that's what we have already read here, the BH4 has the ability to stabilize these levels. And that if that's why it's just not a benefit, even for those who are not responsible, if that's why it's just this, this reaction would not be enough to consider a patient responsible. Okay. Okay. I understand. Leandra is asking something very interesting about the effects of BH4 and the responsiveness. She's talking about the fluctuation of the three levels. If you think that, like, the daily fluctuation, it could be worse for the patients, you know, like normal in the morning and high in the afternoon and things like that. And if, like, regarding the definition of responsiveness, if we have, like, as, if the patient does not, like, decrease the levels of the fee, but the levels remain stable during the day, if it could not be a benefit on the BH4? Well, I mean, the fluctuations are also dependent of the level of, and so I think maybe, I don't really know, but maybe I think this is better to have mean, an average below 600 with some fluctuations than to have an average over 600 with no fluctuations. Okay. I think the fee levels, the mean fee levels is the first target to have. Okay. Ele disse que ele não sabe, a moral da história é essa, tá, Leandra, que ele não sabe, tá? But this is an interesting question, very interesting. Ele disse que é bem interessante, mas que ele também não sabe, tá? O exemplo que ele deu, assim, ele prefere que tenha, pegando dois pacientes que flutuem os níveis, tá? Se um flutua, mas a média fica acima de seis, é pior do que aquele que flutua e a média fica abaixo de seis, né? Mas que ele não sabe, isso sim. Okay. Antes, eu gostaria de fazer outra pergunta, mas aí voltando ali na LNA, porque, como ele explicou, é uma terapia de competição, né? Grosso modo, entre os aminoácidos. Mas que, apesar de ser ingerido grandes quantidades de outros aminoácidos para impedir a entrada da felilananina no cérebro, ainda há uma pequena quantidade que entra. E qual é o risco para o paciente dessa terapia? E a tua pergunta é ótima, Leandra. Leandra, she asked another thing very interesting, you know? It's about the side effects of LNAA, because she told that maybe if we give lots of LNAA, few fenilalanine will enter in the brain. So, what you could tell us about that? Yeah, so she thinks that maybe we can have fenilalanine deficiency. Yeah, fenilalanine deficiency. Yeah. So, she's a scientist, or... Ele tá perguntando se tu é cientista, Leandra. Não, eu sou advogada. She's a lawyer, ok? Ok. Yeah, but, I mean, the fenilalanine level is so high that I think you can't expect to have a competition and to observe a very low fenilalanine level into the brain. So, but I have to say that we don't really know. So, the first studies have been done in mice to look at the concentration of fenilalanine into the brain. And as far as I know, there was no fenilalanine deficiency. So, but to be honest, I'm not very, very specialist about LN, large natural amino acid. But I don't think we can have some phi deficiencies. Ele acha que não pode, que apesar de ele não ser um expert nisso, ele acha que é difícil que haja uma deficiência de fenilalanine no cérebro e que foram, não foram feitos estudos em humanos para ver isso, mas foram feitos em camundongos com fenilcetonúria e que não mostrou nada de deficiência daí, de fenilalanine no cérebro. Entendi. Doutora Ida, o que as pessoas, as mães perguntam é essa questão das crianças ficarem com a taxa baixa também, se isso faz mal, né? Another interesting question, if the patient actually is on an over-restricted diet and the phi is very low, do you think this is a bad thing? What could happen because of the low phi levels? I think that if the patients are low, you mean, well, low phi levels? Well. Less than one milligram per deciliter. Well, it's the other amino acids are okay. Okay. Because the risk to have very low amino acid levels is to have malnutrition or nutritional deficiencies, catabolism and some nutritional consequences. But as I said, this was very surprising to see that with the enzyme, you can get very low phenylalanine levels. And for months, as I told you, in the American study, there are some patients with the phenylalanine at zero and they did not observe any side effects. So maybe the period of observation was too short. I don't know, but you can't, there is no thing to be anxious about low phi level, except there is one exception I know, except maybe in children and also in pregnant women. And this is something we have published in France because before, maybe, well, it's an old study, but in France, I don't know why, we had maybe in the 90s, very strict, very strict targets for pregnant women with PKU. Stricter than the British, our British colleagues or American colleagues or German colleagues. And what we observed, we observed that we had a very high proportion of babies. We were small for gestational age. Okay. Small weight at birth, 40% and there was a strong correlation with low phi level. So this is a situation that you can't accept to have phi level. so no more than below two milligrams. Okay. So what he said is that when you have phenylalanine low, we have to see if the other amino acids are low too, because if all are low, the big problem is the nutrition. That's why a person will be dehydrated. But if it's only phenylalanine low, what he explained is the research that was made with a enzima, right? In the United States. That a enzima was so efficient that it was able to reach a phenylalanine almost to zero. And for that period of time, that I think it was what he showed one or two years, there was no effect of this. But the other amino acids were good. But what he said is that there is that a menina with phenylcetonuria grávida cannot be with phenylalanine low. Because what they saw in France is that there was a time in a time where the men that were women who were grávidas were so restricted, so restricted, that the children of their children were small, 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 with retardation of growth. Respondeu Simone? Okay. Microfone não está ligado. Doutor Santana está lá perguntando por que tem paciente com mutações que são responsivos ao BH4 e outros pacientes com outras, com a mesma mutação que não são responsivos? Então, ele quer saber por que não tem uma explicação. Essa questão agora foi perguntada por um amigo de mim. Ele é professor e ele fala francês, ok? Ele é do norte do Brasil. E no passado ele trabalhou e agora ele também trabalhou com genotyping nos pacientes com os pacientes. Mas a questão é sobre responsiveness e genotype e phenotype correlation. Do você think it only depends on the genotype ou se há outro factor? Porque sometimes we temos a mesma genotype as responsivo e as non-responsivo. Eu vou você responder para isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu trust no database porque this é meu experiência. in the past eu test many patients e eu não tive a genotype. Então quando nós começamos a genotype muito comum, então eu voltou para o database e checked every patient I didn't find any mistakes or anything so I think this is quite predictive as well so but maybe there are some examples of supposed non responsive mutation if you test Kuvan maybe it works so I don't know. Então o que o François está dizendo é que o genótipo na experiência dele o genótipo são conhecer as mutações ele é bem preditivo é um bom preditor se o paciente vai ser responsivo ou não né mas assim que talvez existam outros fatores mas que na experiência dele é um bom preditor I am not geneticist I'm just a poor internist ok are you tired me yeah not much que horas vocês acham que a gente termina Leandra e Simone because now it's 7 30 é ali as mães estão perguntando lá qual é a taxa ideal para as meninas engravidar tá bom now you decided to talk about maternal PKU we have a question here about the levels of fee during pre and during the pregnancy what do you recommend well what we recommend is to get the fee level in the range the recommended range before pregnancies so this is very important for us to plan the pregnancy with the with the doctor so so we want to 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 get the fee levels between 120 so 2 milligrams and 360 so 6 milligrams and this is what we wrote this was our statement in the European guidelines so everyone agrees with that but I have to say that I think that 360 is too high and if you consider the British guidelines the target is 100 and 250 and I think that I think 200 or 250 is fine it's about hard I think right because I I I've been to I stay in London for one year and the publication I made when I was in London is to study more than 100 children born to PKU mothers and I was looking for a threshold of toxicity of matanol phenylalanine and so this was this were only correlations but we found something above it starts from 300 so to have some correlation the higher the maternal fee the lower the IQ of the children born to PKU mother the lower was the IQ so in my opinion but this is not in the guidelines but I will try to influence my colleague because now we are working to update the guidelines so I'm not in the maternal PKU I am still in the maternal PKU group and I will try to influence my colleagues maybe to recommend less than 360 ok então o que está no guideline é entre 2 e 6 miligramas por decilitro tá para engravidar e ficar durante a gestação mas o que ele estava explicando que ele passou um ano em Londres só estudando bebezinhos de pacientes com fenil cetonúria tá e ele estudou pelo menos 100 bebezinhos e eles acharam uma correlação né de que talvez o ideal fosse ser um pouco menor de 6 então que a ideia é que ficasse entre 2 e 4 e que ele vai ele vai assim tentar na na próxima atualização dos guidelines influenciar os colegas deles para baixar um pouquinho esse nível de 6 tá doutora como que aqui no Brasil como a senhora mesmo falou a gente não tem certeza se a maioria dos pacientes tem a finil clássica leve né a gente não tem isso como que eles classificam lá na Europa que aquele paciente tem a finil clássico leve como que é essa classificação lá antes eu pergunto para ele mas antes eu queria dizer uma coisa também assim uma outra coisa que a gente não tem no Brasil né a gente não tem um bom registro dos bebezinhos das nossas meninas que nascem que tem finilcetonúria isso porque é uma coisa que a gente tem que cuidar muito tá François como que classificam seus pacientes sobre o tipo de PKU e nomes que você dê como clássico mild e things eu sei que é confusão mas eles perguntam ok O que ele está dizendo é uma coisa que a gente também acha, que esses nomes, essas classificações, eles são bem confusos, tá? Mas assim, de uma forma geral, ele chama de clássica aqueles pacientes que sem dieta, sem tratamento, eles têm uma fenilalanina maior que 20 miligramas por decilitro, tá? O leve seria aqueles entre 6 e 20, tá? E os menos de 6 seriam aqueles casos mais atípicos. Mas sempre a classificação é sem vigência de tratamento, tá? Então, é isso. Can I just add something? Yeah. Just, I think that in clinical practice, classification is not important. This is more for research. If you want to compare two groups of patients, it's better to compare the patients with classical PKU to the others. But, on everyday life, I, well, I don't mind about classification. What I want to do is to personalize the treatment. I don't mind about such patients, I don't need them to be classified. Okay. So, a classificação, segundo ele, ele tem uma finalidade mais, assim, para pesquisa, mas que na vida real ela não é tão importante, assim, na vida prática. Importa a gente saber quem tem que tratar e quem não tem que tratar. Isso é o mais importante. Leandra. Doutora Ida, eu queria saber como é que são os adultos lá, né, que ele trata. Mesmo os pacientes que são tratados, eles têm alguma dificuldade de comportamento, de função executiva, enfim, na vida, né, no seu trabalho, no seu dia a dia. Se mesmo ele tratado, se ele percebe que em um paciente fenilcetonúrico existe alguma dificuldade que um homem médio, né, normal não teria. Leandra is asking about, like, early diagnosis patients, well-treated patients that you follow, okay, adult patients. How are they doing, okay? They have some subtle abnormality, like some difficulty in working in relations, some deficit in executive function, this kind of thing. So, what do you observe? Well, we have several pictures, but the thing is that it depends on the metabolic balance they had before the age of 12. Because we, sometimes we meet the parents and we see that the parents did not understand nothing about the diet. Maybe sometimes they didn't understand the importance. They didn't believe doctors, they didn't believe doctors that it's very important to get the fee levels down. So, but if the metabolic balance was very well controlled before the age of 12, even if they relax, they have relaxed the diet, whether they were adolescent, for example, they are doing very well. So, we have some engineers, so, but for people that, in whom the fee level was not controlled when they were children. So, they are not doing so well, they have some emotional problems, problems in relationships. They, sometimes they, sometimes they don't get married, they can't find a job or, so we try to, to support them with our social workers or anything. But it's all about, to date, so, the most important, the crucial period is before 12. So, I don't say this is not important to get a good metabolic balance when they are adolescents or adults, but the crucial period is. But I will try to ask you in another way, because I understand what Leandra wants to know, you know. Okay. Parents, they, some parents, they are very worried about what will happen to their children when they become adults, you know. And sometimes they, they go to the internet and they see, like, not very good things written, even if you have a good treatment, you know. So, this is something that they would like to know from you, okay. If, like, a well-treated patient, if they, the patient, he can have a good quality of life, a good job, a good life, things like that. Yeah. Well, okay. For a very quick answer, what I observe is the, the vast majority of patients are doing well. And they are, and the, 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 the proportion of patients with some neurological or the health problem is very small. Ele disse, Leandra, ali, que a vasta maioria dos, primeiro assim, ó, que o mais importante é tu ter um bom controle metabólico pra que eles fiquem bem. E esse bom controle, o mais importante é que seja até os dois anos de idade, não que tenha que ser depois, mas até os doze anos tem que ser o máximo possível, né. E que a maioria deles vai bem, não que não possa ter alguma coisa, assim, mas a maioria vai bem, daí. It's like COVID. Okay. If you look at the TV, you will see that this is a nightmare that, but there is a small proportion of patients that are in a very bad situation. Okay. É mais específico, Leandra, sobre isso? Tá sem o microfone, Leandra. Simone, tu quer alguma coisa? Ela tirou. Não, aí a minha pergunta, a minha outra pergunta é sobre o Pegvalivre, né. Se as crianças também podem utilizar essa terapia ou se ela só pode ser utilizada em adultos. E no caso dela, se ela retira a dieta do paciente, se ela permite uma dieta livre. A dieta, eu já tinha perguntado, tá, só pra te saber, tá, assim, respondendo de novo. É que nem o BH4 pode tirar e pode, às vezes, só fazer com que, não é só, né, melhorar daí a dieta pra consumir mais. Mas, regarding this enzyme, okay, children can use the enzyme or not? How is the... Um, I mean, the label in US, I don't know, but in Europe, it's not for children, so, so far. So, it's, I think that, um, so, Biomarin asks for people in France, uh, in the, um, the dossier, uh, they ask, uh, the authorization, uh, above, uh, 16 or maybe 18 years of age. But, in the US, it's 21, no? Do you know? No, no. I knew, but I don't remember. Fala. Então, a enzima, só pra traduzir aqui, a enzima não é pra crianças, tá, ela é, talvez lá na Europa seja a partir dos 16 anos de idade, tá? Fala, Simone. Doraida, pra encerrar, né, que a opinião dele, né, qual o conselho que ele dá pra gente, né, pra, pra gente, paciente, mãe, associação, né, o que devemos fazer aqui no Brasil, pra que a gente chegue bem mais próximo deles, porque nós estamos muito, muito longe deles, né, e qual o conselho que ele deixa, né, de recado pras famílias? Ok, now we, we are finishing, Francois, and, but, ok, but, uh, uh, they want that you give us, like, a counsel, counsel, counseling, ok? What we should do here for us to have a better situation on the PKU field, you know, like you have in France, because here we have many, 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 many difficulties, as I told you before, uh, we, of course, uh, uh, patients, uh, can follow the diet, we have the metabolic formula, but sometimes there are interruptions, BH4 is available only for pre- or pregnant women, so what do you suggest? Oh, well, this is very difficult, so I would suggest the patient to put the pressure on the politics. Então, vocês viram, né, ele sugeriu que os pacientes têm que colocar pressão nos políticos, tá? You know, in Europe, maybe, maybe you can contact Eric Lange, uh, in the UK, because he's the president of the USPKU, so he did, he does a very good job, so, um, I'm working with him to, to get things changed across the European community, so we've been to Brussels, uh, with a group of, uh, patients and doctors, and to ask for the European deputies to make some changes, um, uh, uh, to get, uh, more products reimbursed, because I know in France, uh, the, the health system will cover everything, will pay for every, every amino acid mixture, or will pay also for the enzyme, but in many European countries, um, it's not the same, so, Eric, and, uh, the USPKU, uh, so, the, the, the European Patients Association is doing a very good job to put the pressure on the European Commission to make things change, so maybe you can ask him, um, I have his email, or his Facebook, as well. So, there is a meeting, there is a meeting every year, maybe when, maybe next year, I think this is in, in France, in France, next year, maybe you can come and, and meet, uh, Eric. But Simone went to one of these meetings, the, o último que tu foi, o Europeu de PKU, foi qual Simone que a gente tava lá? Foi o de Beineza. Oh, de Beineza. Yeah, she was there, yeah. So, I was there, but only for one night. I don't remember you were there. A gente não falou com ele, né, Simone? Não, não falamos com ele. Não, it was very discreet, discreet. Yeah. Okay. Tu quer terminar, Simone, então? Daí a gente faz os pedidos. Eu quero agradecer muito a ele, né, dele falar pra gente a experiência dele lá na França. Nossa experiência aqui é um pouco diferente, né, não vamos nem falar da França, vamos falar da Europa em geral, né. Eu vejo que, assim, a gente aqui precisa de muito estudo ainda, muita pesquisa e muito enganjamento das famílias, se a gente quiser chegar lá próximo deles, né, ou então próximo dos Estados Unidos, né. Então, pra senhora, ajude a gente nas pesquisas, né, pra gente mostrar que a gente aqui tá muito atrás deles e não por conta dos profissionais, né. Estamos por conta da política, do país, né, de todas aquelas coisas, né. E agradecer a todos os pacientes que estão assistindo, familiários, né, que tem bastante, e falar pra eles, vamos à luta, né. Vimos ali, ó, como o doutor Santana tá falando ali, existe cinco coisas pro tratamento. Nós só temos uma, e mal, ainda por cima, porque não temos nem uma fórmula de qualidade. Agora, se a gente quiser chegar lá, a gente precisa se unir e lutar, 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 pra gente poder conseguir, né. Porque apoio dos médicos, a gente vai ter, né, a doutora Aida tá aí, à disposição da gente, querendo nos ajudar. Então, o que a gente precisa agora é unir forças das famílias, né, e tudo, pra que a gente chegue lá. Porque nossos filhos merecem o melhor, né. Então, agradece muito, 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 muito a ele, tá, doutora Aida? Leandra, quer falar? Thank you, she, thank you, thank you, okay, for everything, okay? Leandra, to see you. É, eu também só tenho a agradecer e dizer que foi maravilhoso ouvi-lo, é sempre bom aprender. A nossa realidade ainda é muito distante da deles, mas a gente chega lá, e assim, foi perfeito pra, né, esse esclarecimento que ele nos deu. Tenho certeza que tem muita mãe que não tem muita familiaridade com esses termos, mas foi muito didático, a linguagem foi muito simples, a sua tradução foi excelente, foi muito, né. Obrigada. Mas agradecer, agradecer muito a vocês dois, assim, e esperar uma próxima oportunidade, quem sabe, trazê-la ao Brasil, pra falar pras mães, né, pessoalmente. Leandra, eu disse que você era muito didático e simples, e foi fácil para eles entender, porque para algumas famílias aqui, os termos são muito complicados, eles não são usados para isso, ok? Eles são complicados, sim. Ele disse que talvez no futuro você pudesse vir, após a Covid-19, você pudesse vir aqui e falar presencialmente com nós, ok? Então, eu tenho que agradecer, ok? Você pode dizer que ela tinha perguntas muito boas. Ele disse que tu tem ótimas questões, Leandra, foi ótima as tuas perguntas, tá? Ok, gente, obrigada. Now the final... My pleasure is to be with you tonight, so, thank you very much. Thank you. Ok. E, pessoal, daí eu queria dizer muito obrigada, assim, novamente pra Simone, pra Leandra, pra vocês, pela gente estar tendo esses momentos aqui, mas queria dizer, assim, ó, Simone, olha pra mim, Simone, que eu sei, Simone, vocês me adoram, mas só pra dizer, assim, que tem um monte de gente bem legal que trabalha na área de fenilcetonúria, né, o Luiz aqui, Santana, que eu tô vendo, é uma pessoa que uma hora pode vir falar aqui também, na live, nas lives, né, e quero parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, muito legal, assim, acho que todo mundo que tá assistindo aqui só tem que agradecer vocês, tá? Obrigada, doutora Aida. Mas a gente sabe que temos outros profissionais, sabemos que temos. E doutor Santana vai ser o próximo a estar aqui na telinha, nos ajudando também. Então, tá. Tchau, então, doutora. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Bye-bye. Thank you very much, good night. Obrigado.